E agora, a nossa última reportagem de hoje mostra um campeão no esporte e na vida também. Eu tô falando de Enaldo Boaventura, um judoca paralímpico que sonha representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Um feito inédito para o nosso estado, estudante da Universidade Federal de Sergipe e atleta paralímpico Enaldo Boaventura exibe com orgulho as duas medalhas de prata. A conquista foi nos Jogos Universitários Paralímpicos que aconteceram em São Paulo. Fui vice-campeão na categoria 81 quilos e fiquei em segundo lugar também trazendo outra medalha de prata na categoria absoluto, que é independente de peso e de classe, né? Qualquer um pode se inscrever e na hora acabou que eu escrevi e trouxe outra medalha pra gente. Com apenas 10% da visão, Enaldo é exemplo dentro e fora do tatame também. O professor e técnico é só elogios para o atleta sergipano. Só pra se ter uma ideia, na categoria absoluto, o oponente de Enaldo tinha quase 2 metros de altura. Em terceiro lugar no passado, saiu muito bem nos dois internacionais que tiveram, ficou entre os cinco primeiros, e agora foi vice-campeão universitário. Mostra justamente o seguinte, a dedicação dele, o esforço e principalmente a história de vida dele tem mostrado que se as pessoas quiserem, apesar das deficiências, das limitações, elas podem chegar e realizar os seus sonhos. Enaldo faz parte de um projeto da Universidade Federal de Sergipe que tem o esporte como inclusão social. E ele já está se preparando para o próximo desafio, disputar a última etapa do Grand Prix Nacional em outubro, lá no Rio Grande do Sul. Mas, assim como outros atletas, ele também enfrenta dificuldade para conseguir patrocínio. Cada vez mais eu tenho se juntado pessoas para tentar me apoiar, familiares e amigos. E, infelizmente, o Estado não apoia muito a questão do esporte. Seria bom se os empresários sergipanos pudessem apoiar um atleta que hoje tem um determinado resultado no calendário nacional e internacional. Então, a dificuldade, principalmente, tem se dado com relação ao transporte, porque todo o resto a gente tem feito aqui. O acompanhamento nutricional, o pessoal da nutrição dele nos ajudar, o acompanhamento físico e o acompanhamento técnico e tático, ele tem feito exemplarmente.